Já com relação ao Photoshop, o procedimento é totalmente igual Só que com outras ferramentas Você vem aqui na parte de plugins, develop nvidia.com Nesse link aqui em cima E baixa esse plugin, no caso já está aí baixado na sua aula Só baixar e instalar ele Vai fazer a mesma coisa que aquele plugin do DIP faz Só que no Photoshop Isso aqui é compatível com a família CS Então eu estou aqui instalando o plugin Vou estar fazendo o mesmo procedimento Jogar a escala de cinza, a imagem Voltar com o RGB Criar, chamar o plugin para jogar o Normal Map Inclusive esse plugin tem as mesmas opções De relevo lá do DIP Esse plugin é da NVIDIA Fui lá, instalei Basta você pausar lá e ver o endereço direitinho Tranquilo, você pode estar baixando o link Se você não quiser utilizar o que já está aí com você O que já está na sua aula É o mesmo plugin Plugins são o possível de programas Ou seja, programas que precisam de programas maiores para funcionar No caso precisa do Photoshop Estou abrindo aqui o CS2 Está carregando E eu vou estar simplesmente pegando aqui Vou pegar um mapa de textura aqui qualquer Aqui em File Deixa eu procurar uma aqui Quer dizer, essa técnica é universal É padrão Independente do editor de imagem É padrão É universal essa técnica Só procurar aqui o mapa de textura Vale lembrar que os formatos de arquivo válido É TGA Que é o Targa O BMP Além do TGA do BMP Pode usar o PSD diretamente Que é integrado com o Unreal O PSD é nativo do Unreal Vou colocar aqui múltiplo de dois Escala de cinza Grayscale E aí você pode também atenuar no brilho e no contraste Então vem aqui em ajustes Brilho e contraste Da mesma forma que eu fiz no DIMP Lá no vídeo anterior E aí você pode contrastar Fazendo com que as áreas Como eu já disse Mais escuras Sejam em elevações mais altas E as áreas mais claras Ou totalmente claras Sejam em depressões Ok Vou aqui em módulo Imagem E RGB Ou seja Voltei como RGB Agora eu vou em filtros Vou chamar o da NVIDIA Que já está aqui instalado Normal map filter E aqui tem os mesmos Tem os mesmos parâmetros Inclusive com a mesma nomenclatura Que tem lá no DIMP Eu peguei o padrão Dei ok Botando de jeito o mouse Fui aqui em blend Apenas para jogar o multiply O multiply seria como se você duplicasse o efeito Que você acabou de aplicar No normal map Só isso Não tem nada de mais Colocar aqui 512x512 E está aí Prontinho para ser usado Vou colocar aqui Como Queria ver que nome Vou colocar como Piso02 Bump Piso Bump Que aí eu já sei Que é com relação a isso E aí aqui No Quantum Browser Eu vou estar importando Então vou aqui pegar uma pasta Por exemplo em modelos 3D Procedimento bem similar ao anterior Aí você vem aqui Você pode criar uma nova pasta Também se você quiser Na realidade eu estou criando Um elemento Uma nova pasta E um novo elemento Uma subpasta Subpasta texturas E o elemento chama pisos A natureza vai ser o que? Do tipo material Material Vou dar um ok Tá aqui Vou clicar duas vezes Ele abre o editor de materiais Do Aqui do DK Vou aqui em import Vou chamar o mapa de textura E também o normal map Mesmo que eu chame os dois ao mesmo tempo Eu só tenho que configurar o normal map Tá aqui o nome dele Piso01 Bump E vou lá em blend Deixo opaco mesmo Compre settings Normal map E lá embaixo Eu deixo como O outro normal map Lá em load group Dou um ok Ok Perfeito Os dois map Textura Estou aqui no editor Botão jeito mouse Deixa eu arrastar pra cá Selecionar né Selecionar o piso01 Botão jeito mouse Textury No textury sample Ou seja Novo exemplo de textura Pegou a alça Arrastou pro canal Difuse Perfeito Tá aí E agora é só fazer o mesmo procedimento Com relação ao normal map Botão jeito mouse Textury No textury sample Tá aí Agora só pegou Linkou E colocou no normal map Tá aí Tá funcional Agora eu vou mostrar Como faz as coordenadas Botão jeito mouse No costas É pra tipo Dar Pra dar brilho Na realidade Pra aumentar a claridade Não é brilho É aumentar a claridade É que eu vou Linkar Ao canal Especular Simples propriedade De cada elemento Basta ir em Window Properties Cliquei Tá aí As coordenadas Chega a ser até mais simples De trabalhar O botão jeito mouse Coordenates Ou seja Coordenadas No texto E coordenamento Ou seja Novas coordenadas De textura Que é o mesmo procedimento Que a gente acabou de fazer Linkou Aí você vem aqui Clicou Window Properties Tá aqui O Tiling E V-Tiling Que é o mapeamento As coordenadas Como se fosse x e y Só que com relação A mapa de textura Eu coloquei 5x5 Olha que legal Colocar aqui Por exemplo 5x1 Pode ser proporcional Ou não proporcional 6x5 Dá pra brincar Você vê que Eu não tô com o normal map Aqui habilitado Eu posso criar Espelhamento Em U e V Só tô mostrando aqui Pra vocês Pra que vocês vejam Que tem um Voltando aqui Com o nosso exemplo Estou aqui com as coordenadas Linkadas Estava mostrando Como configurar Pra vocês Posso espelhar Com relação A horizontal Que é U E V Que é vertical Você vê que Não tá bem mapeado Por quê Porque tá dando diferença Do normal map Das coordenadas Do normal map Com as coordenadas Do mapa de textura Como é que eu resolvo isso Muito simples Deixa eu só brincar Aqui um pouquinho Colocar aqui por exemplo Que 15x Digitar aqui É 15x15 Ok Ou 15x3 Enfim Dá pra eu brincar E aí Vale frisar Botão esquerdo Do mouse Na janela preview Eu consigo estar girando Com relação ao eixo E o botão direito Com segurar o zoom in E o zoom out Você vê que Tá tendo essa diferença Porque eu não tô colocando A mesma coordenada Por normal map Em relação ao mapa de textura Ok Ó Tô girando com o botão direito E botando esquerdo Do zoom in E o zoom out Fechei aqui Vou criar um novo elemento Botão direito do mouse Vou dar um pulinho aqui Em vector ops Melhor vou em vector E clicar aqui Ó Tenho várias opções Ó No constant for vector Ou seja Eu posso trabalhar com RGBA Ou seja Nova constante de vetores E aí RGBA Você sabe São os canais Vermelho Azul E verde Aqui os três Eu posso criar qualquer cor E A é de alpha De transparência Então red, green e blue Que vai de 0 a 255 Ou seja 256 É Cada canal Possui 256 cores Que combinadas Podem criar qualquer outra coisa Linkei Aonde? Diffuse Power Vou quebrar o link Ou melhor Vou ligar Saber aonde? Emissivo Porque eu posso também Estar emitindo Uma coloração diferente Posso mudar aqui Tranquilamente Isso aqui Além do mapa de textura E relevo Você quer estar aplicando Aí uma atenuação Uma predominância De coloração É muito bom É muito interessante E você pode ter Diferentes previews Como você já sabe O botão do meio do mouse É do zoom in e zoom out Com relação a parte do editor E o botão esquerdo Aqui eu estou girando Com relação a angulatura E o direito É do zoom in e zoom out E aqui eu tenho Diferentes previews